Vindos! Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago vídeo pra ajudar a circulação sanguínea, né? Principalmente aí de quem tem varizes, então eu vou trazer mais um videozinho, mais uma receitinha, porque, gente, sério, se você tem varizes, você precisa melhorar na alimentação, seja com chazinho, no seu almocinho, então, você precisa pra tirar aquela sensação de perna cansada, aquela sensação de peso nas pernas, né? E fora outras sensações, e a gente melhorando na alimentação, na nossa rotina, o alimento, ele ajuda bastante a aliviar esses sintomas, não que você não tenha que procurar um médico, não é assim, mas se a gente pode melhorar a qualidade de vida, a gente vai melhorar. E hoje eu vou trazer uma receitinha que minha mãe faz na casa dela, como vocês viram, aquela perna lá no começo do vídeo, é a perna dela, né? Com varizes, né? E eu vou mostrar pra vocês essa receitinha, né? Que ajuda bastante ela, fora as outras que eu trago aqui direto, porque a alimentação, como eu falei pra vocês, diz tudo na vida da gente. O que que são varizes, né? São essas veias dilatadas e tortuosas que geralmente aparecem nas pernas. Elas são causadas por uma série de fatores, né? Incluindo genética, idade, gravidez. As minhas varizes, elas começaram a aparecer mais depois da minha segunda gravidez. Até estilo de vida sedentário, você costuma aparecer as varizes, né? Quando que elas costumam aparecer. E o chá de limão, ele ajuda a melhorar bastante a circulação e aliviar os sintomas. O limão é excelente fonte de vitamina C, flavonoides, que são antioxidantes poderosos. Esses antioxidantes, eles ajudam a fortalecer as paredes das veias, né? E melhorar o fluxo sanguíneo, reduzindo aquela inflamação até o inchaço que está associado com a variz. O limão, ele contém um composto, um artigo chamado expedina. Expedina. Você já ouviu falar? Melhor, esperidina. Esse o nome, gente. E ele ajuda a aumentar a circulação sanguínea e a reduzir a pressão das veias. E esse chazinho de limão também contém propriedades diuréticas. Suave, mas tem. O que significa que ajuda a reduzir o inchaço e aqueles desconfortos, né? Como vocês viram como que eu preparo um chazinho de limão aqui em casa, né? Tanto eu quanto o meu esposo, a gente faz uso do chazinho de limão, né? Que foi ensinado pela minha mãe aí e a gente não abre mão. Lógico, a gente vai escalando aqui com outras receitas que a gente traz aqui no canal. E como que é que faz? Eu pego assim, uma rodelinha pra uma xícara de água. Esse aqui é uma xícara, tá? É um copinho mais bonitinho, mas é uma xícara. E aí eu deixo ferver a água, jogo o limão, deixo ferver mais um pouquinho, desligo o fogo, deixo esfriar. E aí, sim, tá pronto pra tomar. Às vezes eu adoço com mel, gente. Não é sempre, mas eu gosto de adoçar com mel. Fica uma delícia. Esse aqui é de manhã cedo, antes de dormir. Aí você escolhe aquele horário que melhor se encaixa aí na sua rotina, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Eu encontro vocês aqui nos comentários, tá bom? Me conta aí se você sofre com varizes. Tchau, tchau.